5, 4, 3, 2, 1 Olá, olá, olá Eu sou o Oikleshak Hoje vamos apresentar... Ah não, eu ia fazer aqui em modo novo Ele sumiu, coisa triste Que coisa triste Muito triste Tá bom, né Já que não tem aqui ele Vamos ver Ah, sim Tô quase upando, pessoal Falta pouquinha coisa pra mim upar Vamos ver o que eu tenho de missão especial Lute em 12 batalhas Vença 5 batalhas consecutivas Elimine 12 inimigos com uma faca ou uma pistola Tudo difícil Então vamos lá umas partidas Pra nós animarmos Tem uma coisa muito interessante Que foi feito recentemente É o teste de armas Viram só? Aqui, ó Teste de armas grátis A cada mais ou menos 7 horas Você pode testar uma nova arma Essa aqui é a arma que eu quero Essa incendiária Eu, infelizmente Só tenho 73 gold Vamos testar ela? Batalha com ela Eu posso saber como é que ela é Ela já tá ativada Já tá na minha conta Olha na minha mão Olha que maravilha Eu vou até tirar uma foto com ela Pra fazer de capa Vai lá, bichinho Aponta ela de novo Vai lá, aponta Aponta, aponta, aponta 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 Isso Valeu Demorou Mas aponta Vamos embora Vamos à batalha Vamos ver por qual lado eu vou agora Batalha encontrada Fábrica antiga É um bom mapa Pra fazer esse teste dessa arma Vamos ver se eu vou ter uma boa sorte usando a minha incendiária A arma que eu... Olha que arma Opa Coisa estranha Deu um bug ali, vocês viu? É, tá bom Vamos lá Vamos testar a incendiária Vem cá povo, 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 povo Morre 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 Morreu Eu morri Mas ele também morreu Vamos lá de novo Ixi, tem gente matando aqui dentro da nossa área Ele tá lá em cima, não vou lá não Morreu 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 Opa Quem tá me atirando Morre 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 230 Ficou um sangramento Que arma magnífica é essa incendiária Morre 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 Ele não morreu Ele resistiu Morre 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 Ah Morre Morre Eles me mataram E que coisa boa esse teste de arma grátis Muito bom também pra completar as missões difíceis Se não tem uma missão muito difícil Que é me atacar com metralhadora Metralhadora é muito difícil De usar metralhadora Tem um me atacando pela parede Tem um hacker Esse cara é hacker Tá tirando pela parede É um problema desse jogo Um grande problema Um incrível problema desse jogo É os hackers Tem hacker demais E a desenvolvedora O que é isso O cara tá me atirando aqui dentro Mal nasci Já tá morrendo O cara tá entrando Dentro daqui pra me matar Incendiária Ele tá hackeado com incendiária Mas como é que mata a peste dessa? Ah não Eu ia fazer um teste legal Pra vocês verem Mas se tornou um verdadeiro hacker Agora um recadinho aí Pra desenvolvedora do jogo Com certo é esse negócio A gente dá uma opção Pra gente denunciar esses hackers Esse vídeo eu vou mostrar Vou mandar ele Pra ver lá Opção Seria muito bom Seria muito bom Seria muito bom se tivesse a opção De denunciar esses hackers A gente vê o povo andando por baixo da terra Vê o povo andando por cima da terra Atirando através das paredes Aí estragou a minha apresentação Esse hacker Esse miserável desse hacker E olha que ele tá com incendiária Ele tá hackeando com incendiária A arma em si Só já é muito forte E o cara tá hackeando Ele tá me atirando pela parede Sei nem onde a peste tá Agora ele tá tutando Me atirando pela parede É É uma pena mesmo O jogo é muito bom Mas os hackers existentes no jogo Acaba com o jogo Bom, mas não é por isso que os hackers É muito ruim Vou mandar esse vídeo lá Pro link da desenvolvedora Eu adoraria que Eles criassem Algum método da gente Denunciar esse povo Que tá estragando o jogo O ótimo jogo sendo estragado por hackers É muito triste Bom, deixando de lado isso Valeu a demonstração Né gente? Agora olha aqui Só pra vocês verem Agora tem que esperar mais 7 horas Pra fazer um teste de outra arma grátis É muito bom isso É ótimo Dá pra gente testar Se realmente vale a pena Investir um dinheiro na arma Que a gente acha que é boa No caso da incendiária Ela é boa Então podem investir Até logo Até a próxima Aqui fica O que é? O que é? O que é? O que é? Obrigado.